Vamos lá, já chegando com você 10h49, 10h50 vai virar o relógio Hoje é segunda-feira e eu trouxe o meu lá de casa Trouxe o meu lá de casa, olha aqui ó Quero saber de você, tá passando na sua casa Estão levando o bichinho do lixo da sua casa, eu trouxe o meu, tá aqui Já dei três enguiadas já, mas tá aqui Abrindo o programa nessa segunda-feira, a gente tratando de vários problemas E eu quero abordar você, onde você estiver agora, abrindo o programa agora Bota um zap na tela, Guigui, vai Guigui Olha aí ó, me responda agora, grava um vídeo, bota um zap meu filho Aí meu filho, bota aí meu filho Eu quero você agora, tão passando na sua rua, tão levando o bichinho Tão levando o bichinho do lixo da sua porta Grava um vídeo agora, eu quero exibir no programa, manda pra esse número aí ó Você me diz, ali aqui em casa tá tudo ok Levaram meu lixo, tudo ok Erli, o lixo, o bichinho tá desde quinta-feira Esse aqui ó, tá ramando a porta lá de casa Cheio, desde quinta-feira Me manda um vídeo agora, grava, vai na porta de casa Vai na porta de casa, cuidado com os tapuru Grava o vídeo lá, os bichinho lá, o lixo tá lá Erli, levaram, Erli, levaram meu lixo Tá tendo até confusão de vizinho com vizinho Vizinho pega o lixo, bota na porta do outro, tá tendo confusão também Grava seu vídeo, manda pra gente aqui Você grava um vídeo, aí diz, Erli Grava naquela posição, William Bonner, é telefone deitado, né Erli, ó meu lixo ali, Erli, não levaram não, Erli Manda o vídeo agora, manda o retrato Aí você me diz, a rua e o bairro pra gente destacar aqui, beleza? Tá certo? Hoje eu tô abrindo, fazendo esse primeiro apelo Grave seu vídeo aí, cuidado com os tapuru e os gabiru Tá? Vamos aqui ó, cuidado aí Vai ficar aqui Abrindo o programa também, a gente falando sobre... Daqui a pouco a gente diria, viu Tubarão? A gente vai falar sobre... Vai no nosso Instagram agora, tá? Vai no nosso Instagram agora, arroba TV Tambaú Eu quero que você comente com a gente aqui sobre o aumento da tarifa de ônibus Que surpreendeu, na verdade, João Pessoa e região metropolitana João Pessoa hoje passa a ser a capital mais cara de transporte urbano Eu falo disso pra você, porque eu sou usuário Eu ando de ônibus, caramba Eu vim de ônibus pra cá Ou eu pego um pouco quando a começo do mês tem um dinheirinho Ou eu venho de ônibus e volto de ônibus se eu não pegar uma carona com alguém João Pessoa passa a ser a capital mais cara do Nordeste Vamos comigo aqui, ó A capital mais cara do Nordeste é onde? Parabéns, autoridade! Seja bem-vinda, aperta o play, Gui Gui! Vamos aí, vamos aí, vamos pro pau já aqui, ó Já vou abrir pro pau, daqui a pouco eu dou um bom dia Eu só saio de 11,50, eu dou um bom dia de 11,50 Daqui a pouco eu dou um bom dia pra você, tá? Hein? É, 11, tá bom, eu ganhei 5 minutos Eu vou estourar mais 5 minutos aí Olha aí, ó Quem anda de ônibus na capital foi surpreendido com o novo valor de passagem E o aumento é de 20 centavos 20 centavos você pode dizer Ali é pouca coisa, não é pra quem anda todo dia Não é porque esse aumento aí foi além da inflação João Tiago vai trazer informações sobre esse primeiro assunto do programa Hoje o programa tá assim, ó Ó, ó, tá assim Vai, Tiago Erli, o ônibus subiu O busão tá mais caro 4,15 pra quem compra a passagem E 4 reais pro pessoal do passe legal Coisa que foi definida na sexta-feira pelo Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa Ônibus mais caro O povo fica mais triste Porque afinal de contas tem menos dinheiro no bolso, né? Afinal de contas acaba ficando mais caro, gastando mais E aí fica mais difícil Moça, 4 reais e 15 centavos a passagem de ônibus Imoral esse preço? Imoral, imoral, com certeza Complicado Como é que fica agora o bolso do brasileiro? Fica mais pesado ainda, né? Já tá pesado Fica mais pesado ainda Qual o seu nome? Jaqueline Jaqueline, obrigado, viu, Jaqueline A gente vai continuar conversando com o pessoal aqui Moça, 4,15 a passagem de ônibus O que você achou desse aumento? É um absurdo, né? Porque a gente tá pagando Paga imposto Paga E assim, o serviço não é de qualidade A gente anda em pé A gente espera É um serviço ruim? É um serviço ruim 4,15 a passagem de ônibus O que a senhora acha disso? Péssimo Péssimo Não tem quem aguente, meu filho Tá faltando mais nada Então eu quero entrar do bolso Direto do bolso? Direto do bolso Obrigado, viu Cês tão vendo aí O povo tá sentindo que tá tirando direto do bolso Não é justo, né, Erli? Voltamos com você Obrigado aí, João Obrigado, João Olha só, não sei de você Mas vou falar por mim Deixa eu ir no meu bolso aqui, ó Aqui, ó O troco do ônibus que eu vim hoje, ó Tá aqui, ó Aqui, ó O troco do ônibus que eu vim hoje Olha aí, ó De grão em grão a galinha enche o... Papo De 10 em 10 centavos o povo vai pra onde? Pra lama O povo leva fumo A verdade é essa João Pessoa é a capital do Nordeste Eu não sei se é porque a gente vende dinheiro demais aqui, hein? Será que é... Será que aqui rola o dinheiro do mundo todinho Ou a gente é besta? Eu sou besta, você é besta Ou o dinheiro do planeta Terra todinho circula em João Pessoa Pra se tornar a capital mais cara do Nordeste Me diz aí A gente tem cara de besta Eu tô com cara de besta aqui Eu tô com cara de besta, tô Você tem cara de besta aí, tem Subi 20 centavos De grão em grão a galinha enche o... Papo E de 10 em 10 centavos O povo vai pro... Fumo É desse jeito aí, rapaz Eu falo com propriedade Porque eu ando de ônibus Procura outro apresentador que anda de ônibus por aí Me diga um Me diga só um aí que anda de ônibus Repórter João Tiago ainda subiu no ônibus Mata a cobra e mostra o pau Segura aí O repórter João Tiago subiu Foi conferir a realidade dentro do busão aí, ó A reportagem aí João Tiago, olha o povo aí Olha o fundo do povo, ó João 4h15 a passagem de ônibus, Erli A gente tá aqui na Lagoa E vai subir no ônibus pra conversar com o pessoal Sobre esse aumento que aconteceu agora Aumento do ônibus 4 reais e 15 centavos Foi decidido na sexta-feira pelo Conselho de Mobilidade Urbana Da cidade de João Pessoa E agora todo mundo pagando mais caro no ônibus Pagar mais caro no ônibus, meu amigo Atrapalha, não atrapalha? É complicado, né? A gente acorda cedo todo dia Já tem um salário já Que tem nossas contas pra pagar E uma passagem tão alta como essa É complicado, né? Mas fazer o que? A gente tem que trabalhar, né? Não pode parar É, não pode parar Mas Isso é um absurdo, né? Muito alta a passagem E muitas vezes a gente pega ônibus muito lotados Não tem o que fazer, né? Tem que pegar, mas Tá um absurdo, né? Hoje ele não tá nem tão lotado Tá bem vazio Mas ali na integração já muda a situação Isso, ali na integração tem ônibus que a gente pega Que a gente vai imprensado na porta Aí vai em cima do motorista E uma passagem tão alta dessa Podia melhorar, né? Pessoal aqui Todo mundo irritado com esse aumento, não é verdade? Muito Dá muito caro a passagem Agora, hoje a gente tá vendo ônibus mais vazio Mas é sempre assim? Não, sempre cheio É o horário que tá mais vago essa hora Mas de meio-dia Hora de pique É bem cheio Aí é complicado mesmo? Muito complicado Além do aumento na passagem do ônibus Que foi um aumento de mais ou menos 5% Houve também o aumento no passe legal Que é o ônibus Que é aquele cartãozinho que o pessoal usa O passe legal foi pra 4 reais Um aumento de 5,26% Esses reajustes foram definidos na última sexta-feira E entraram em vigor ontem, no domingo O que a gente vê aí, Erli É justamente o cidadão tendo que pagar mais caro Por um serviço que ele não considera tão bom O pessoal contando moedinha na bolsa Justamente pra poder fazer a soma direitinho do dinheiro O que acaba complicando Amigão, fica mais caro, fica mais difícil o ônibus, né? Fica mais difícil Até o fato de o motorista nem troco ter às vezes A gente dá o dinheiro, ele não tem troco João Pessoa tem a partir de agora A passagem mais cara das capitais do Nordeste 4 reais e 15 centavos É um preço alto a se pagar Pela falta de comodidade A prefeitura se comprometeu com o seguinte Até o fim do ano, todos os ônibus terão mobilidade Todos os ônibus terão esse tipo de acessibilidade aqui Olha só, pra cadeirantes Espaços como esse aqui Que é onde fica a cadeira E a gente espera que isso seja cumprido 51% da frota já foi trocada desde 2013 O que também é uma vantagem para o cidadão Mas ainda não há aí nenhum sinal da climatização dos ônibus Que é um dos grandes pedidos que a gente faz Todo mundo que usa ônibus sabe Que ônibus é quente, é desconfortável Aqui tô suando feito pano de cuscuz E a gente sabe que precisa de uma climatização Precisa de um ar-condicionado nos ônibus Porque afinal de contas ninguém é de ferro Todo mundo tá indo trabalhar e chegar no trabalho Todo ensopado de suor Não é uma coisa muito legal A gente espera que a prefeitura Que as empresas de ônibus reconheçam Isso que afinal de contas a gente tá pagando Um preço mais caro 4 reais e 15 centavos E o cidadão que paga esse preço alto Merece ter conforto Merece poltronas novas Merece ônibus novos Merece ar-condicionado Sim E os trabalhadores que também trabalham Nas linhas de ônibus Merecem também o conforto Como trabalhadores O motorista merece aí Ter uma tranquilidade no trabalho O trocador nos ônibus que ainda tem O trocador merece também Ter o conforto de uma cadeira confortável É complicado a gente ver muitas vezes Esses aumentos acontecendo Um aumento de 5% na passagem de ônibus acontecendo E não ver isso se revertendo Para o cidadão Aí a gente pede que as empresas A prefeitura e todo o conselho de mobilidade urbana Da cidade de João Pessoa Se responsabilizem por melhorar a qualidade desse serviço Para a população de João Pessoa Que merece um serviço de melhor qualidade Erli, 4,15 a passagem de ônibus 4 reais o passe legal Tá ficando caro Tá ficando complicado Ser brasileiro Porque o aumento do salário Não vem, né? Aí o brasileiro acaba sofrendo também com isso Erli, é com você Obrigado, João Enquanto isso O João tá lá E o povo tá como De grão em grão A galinha enche o papo E de 10 centavos E de 10 centavos O povo leva Fumo Eu tô dizendo pra você aqui João Pessoa Passa a ser Eu vou já falar Vou tocar nesse assunto aqui Vá na nossa postagem no Instagram agora E desabafe Hoje é a segunda-feira Pra você desabafar O que é que você entende? Como quer que você entende? Olha aí, ó Conversando com o Sr. Antônio aí, ó Isso foi na parada de ônibus de hoje Parada de ônibus de hoje aí, ó Olha aí, ó A minha vinda de lá pra cá hoje aí, ó Qual foi? Olha aí 4,15 Subiu 20 centavos na passagem A passagem de ônibus em João Pessoa É a mais cara das capitais do Nordeste Parabéns, João Pessoa Parabéns, autoridades Conselho de mobilidade Parabéns, empresários Enquanto isso Ah, Erli Mas pode voltar pra cá Vá lá no Instagram agora e desabafe Desabafe Qual é o seu trajeto todos os dias? Quanto é que você gasta de ônibus todo dia? Tá? Aumenta mais 20 centavos de ida e 20 de volta 40 por dia Ou seja, 40 centavos é o preço de um pão, rapaz Quem vai trabalhar indo e voltando De ônibus por dia É o preço de um pão Olha aí, ó Eu vou já voltar aqui A gente tem uma arte Tá lá no Portal T5 A gente tem uma arte sobre Cada capital Quanto é que paga E você vai ver Que João Pessoa É a que paga Mais Dos dois um Ou nós tem cara de besta Ou a gente ganha dinheiro demais Do que João Pessoa Não é? Vai lá no Instagram Tem aí o vídeo do ônibus aí? Tem? Daqui a pouco coloca aí, Guigui Segura aí, Guigui Eu vou tocar nesse assunto Prepara aquele vídeo Eu vim no ônibus de lá pra cá Conversando com o povo Que eu quero saber Os ônibus vão ter ar-condicionado A partir de agora? Não, Erli Vai ter só o elevadorzinho Isso aí é lei, rapaz Isso aí é lei Passa palma na minha boca Não, isso aí já é lei Cadê os vereadores de João Pessoa? Vocês viram algum vereador de João Pessoa Falar sobre o aumento da passagem de ônibus aí? Alguém viu um vereador falar aí? Vereador não anda de ônibus não, rapaz Quem anda de ônibus é você Que gosta dele lá A verdade é essa Vou dar um recado agora Deixa eu respirar aqui Guigui Bota o vídeo da mulher Já localizei essa mulher agora Bota o vídeo aí Se eu disser a você que estão roubando tudo Estão roubando tudo Ó, levaram a tampa A tampa De um contador de água Estão roubando até tampa de contador de água Bota um cachorro pra fiscalizar Olha aí o vídeo aí Bota o vídeo aí grandão de Guigui Só pro povo ver, ó Olha a ação aí, ó Daqui a pouco aí, ó Vão levar a tampa de um contador de água Olha a mulher aí, ó Ela vai dar aquela Abaixadinha, abaixadinha Abaixadinha, abaixadinha Vai levar Queria dizer Bota o zap da gente aí, Guigui A mulher Que é de cabedela Que levou a tampa de água Entra em contato comigo pra devolver a dona Porque senão eu vou mostrar você aqui Eu já sei onde é que você mora Eu já sei onde é que você trabalha Eu vou mostrar quem é aqui Roubar uma tampa d'água, rapaz Vou dizer um negócio a você Segura aí E você Olha aqui Deixa eu falar pra você da Jampa Motos Anda a pé porque quer, meu irmão Olha só Por exemplo, tá subindo a passagem de ônibus aí Não é Aí vai pagar mais do ônibus Não é Comprei logo uma bichinha dessa Ó, primeiramente Deixa eu falar pra você Que é a sessão de seminovos Tá aparecendo uma bancada, né? Não tô aparecendo aqui William Bonner, não tô? Alô, Fátima Tudo bom, Cíntia? Tudo bom, Maga? Vamos fazer aqui o jornal do Poval? Aqui, ó Pra você que tá em casa Primeiramente, deixa eu dizer pra você Que tá andando a pé Porque quer Na sessão de motos dos seminovos da Jampa Motos Tem, ó, moto desse jeito, ó Tá assim, ó De moto pra você lá na Jampa Motos, tá? Procura a Jampa Motos agora E sai com sua moto seminova revisada Por exemplo, ó Pra você, essa daqui, ó Essa daqui é a Linda É a mais linda Mostra, Tubarão Essa daqui, ó É a Morta de Linda Essa daí, ó Seminova, viu? Seminova Comprou a Seminova Já recebe, ó Emplacada É transferida e capacete Olha aí, ó Tudo isso na Seminova Olha, olha, olha essa Olha essa bichona aqui, ó Ó A Jampa Motos recebe sua motinha Que tá fumaçando Você tem uma motinha fumaçando Pode sair numa bichona dessa Seminova Preço de Seminova Porém revisada é nova Lá na Jampa Motos Agora, se você tá pagando passagem de busão Aí, ó Tá pagando passagem no busão, tá? E o busão só, olha E você compra logo a sua Sua independência no trajeto Olha aí, deixa eu sair aqui pra Tubarão mostrar Olha aí, ó Essa é a Nel 2020, 2020 A entrada 330 conto 330 conto de entrada E a parcelinha de 339 Olha aí, ó Erlinho, onde é que fica a Jampa Motos? Todo mundo já sabe Deixa eu mostrar aqui, Tubarão Deixa eu voltar pra minha bancada do meu jornal Aqui, ó A Jampa Motos Pra você aqui A bancada do meu jornal aqui A Jampa Motos Fica aqui, ó Em frente do Liceu Paraibano Tá? Tem a unidade 1 Unidade 2, na Josefa Taveira, em Mangabeira Unidade 3, em Guarabira E a 4ª unidade, em Campina Grande Ó, anda a pé porque quer Procura lá, na Jampa Motos Nas redes sociais Tem loja lá na Jampa Na Josefa Taveira, em Mangabeira Anda a pé porque quer Chegue lá e diga Ô, Júnior Júnior Vim buscar a minha, Júnior O ônibus subiu Tá carapassagem Eu vou procurar quem? Ô, Júnior Lá na Jampa Motos, tá? Anda a pé porque quer Tem Jampa Motos pra você, meu filho Ó Vou pra onde, Guigui? Deixa eu voltar pro caceta aqui Tô indignado Tô, tô Rapaz, eu acordei hoje Quando eu fui pagar o dinheiro lá O pô É porque quando eu tô em casa Esse final de semana eu me desliguei Eu dei 10 conto Pra pagar a passagem Aí lá vem o motorista Que é cobrador O motorista é cobrador Eu não posso dirigir no celular Mas o motorista pode dirigir Com 30 pessoas atrás Passando troco Eu tô errado Aí eu dei 10, 5 Aí eu troco Eu estive lá Falando sobre as passagens Aumento de ônibus Eu venho todo dia Quem anda dentro do ônibus sabe Quando eu pego uma carona Eu vou de carona Quando eu não tenho carona E o dinheiro de vinda Do pop Eu venho de ônibus Olha aí Mostra aí, Guigui Mata a cobra, Guigui Eita, seu Antônio Coelho Tá aqui comigo na parada do busão O preço da passagem subiu Subiu E agora, hein, seu Antônio? Agora é difícil, né? As coisas sobem O salário é o mesmo De 20 em 20 centavos, hein, seu Antônio? Vai longe No final do mês A conta dá grande O senhor sempre anda de ônibus aqui? Sempre anda de ônibus Qual a maior dificuldade do seu Antônio hoje Nos transportes de ônibus aqui? É o valor que tá subindo sempre Mas não tem aquela qualidade, é isso? Não tem qualidade Só anda super lotado Demora muito no ponto A espera é muito grande E quando vem, vem super lotado Vem sempre super lotado O senhor pega o ônibus O que? Todo dia? Um dia ou outro não? Sempre todo dia Todo dia Aí quando tá lotado O senhor vai em pé Às vezes as pessoas Também não dão a preferência O senhor, né? Não dá, não Não dá, não Eita E aí, motor Tudo bom? A passagem subiu, não foi, motor? Foi pra 4 e? 15 4 e 15 E aí Subiu o salário do motor também, não? Não Subiu não, né, motor? Tem nem previsão Tem nem previsão, motor Era pra subir, né? Era o passagem O salário também Que o motor é Motor e cobrador, né, motor? É Eita, motor E aí Eu tô com o seu Beto aqui Tudo bom, seu Beto? Segura aí Que tá dando a curva aqui Estumbuzão, seu Beto Tá sentadinho Tá sentadinho Mas quando seu Beto Tu consegue ir sentadinho Vai em pézinho, né, seu Beto? Vai em pé Mas essa hora é bom, tá? Esse horário é relax, né? O senhor vai de Bahia Hein? De Bahia quer rir Eita, quando vem de Bahia 5 horas, meu 5 da tarde Eita, seu Beto Seu Beto sempre anda Sempre, sempre Subiu a passagem Ganhamos um presente hoje Não foi, seu Beto? Começamos um dia, né? Começamos a semana Com um presente, né? Começamos a semana Com esse aumento Com esse presente Vamos descendo aqui Na parada aqui Opa Tchau 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 Tchau, seu Antônio Tchau, seu Antônio Tchau Tchau, seu Antônio Todo mundo do busão lá E eu vou fazer uma campanha Agora aqui, ó Você me assista aí Ó Qual o seu problema De mobilidade em João Pessoa? É o ônibus que tá velho Grava um vídeo Manda pra mim Bota o zap aí Bota o zap aí Seja meu correspondente Erli Aqui na parada Tô só esperando Ó como é a minha parada de ônibus Olha aí, ó Tá toda quebrada O ônibus demorou Qual o seu problema? Grave vídeo pra mim Erli Aqui na parada Você diz o número da parada Demora Demora a sair O ônibus é super lotado Mande sua realidade pra mim 988-3233-11 Aqui não é o povo na TV? Vamos botar o povo na TV Agora eu queria que alguém me explicasse O porquê de João Pessoa Se tornar a capital mais cara do Nordeste Eu queria saber porquê Olha aí, ó Tá no portal T5 essa arte aí, ó Ó João Pessoa Olha aí 4 e 15 Deixa eu começar de trás Vamos aí, ó São Luís do Maranhão Olha aí Terra do Amor É 3 e 40 Recife Voltei Recife 3 e 45 Fortaleza 3 e 60 Aí Maceió 3 e 65 Maceió Minha Cereza 3 e 65, ó Teresina Eita Cajuína Teresina 3 e 85 Começou o fumo a entrar Salvador 4 contos Natal 4 contos Aracaju 4 contos E a capital mais cara É qual? João Pessoa Aplausos Aplausos Ao Conselho de Mobilidade Aplausos Aqueles que, olha No povo Eu quero saber que estudo foi feito Não sei Eu tô procurando Tô perguntando Perguntar não dói, Gui Qual estudo foi feito Quem fez o estudo de mobilidade Até porque os trechos de João Pessoa Não são tão extensos Por exemplo Se você se comparar Recife e Fortaleza E por que que Recife É 3 e 60 E João Pessoa É 4 e 15 55 centavos de diferença Qual a diferença do ônibus daqui Pro de Recife Recife É 50 centavos 55 centavos a menos que aqui Perguntar não dói, meu irmão Ó, vai no nosso Instagram agora Arroba TV Tambaú E comenta Desabafe Eu quero ler seu comentário Tá aqui o vídeo E eu quero que você desabafe Bote tudo que tem pra fora Hoje é a segunda do desabafo Jogue tudo que não presta A passagem de ônibus Jogue tudo pra fora Jogue Puxe tudo pra fora No Instagram Erleee Olha o ônibus Olha, não começa frescando não Olha, vamos sim Você não faz isso Você anda de carro prata Olha o vale Olha o vale Olha o passe Olha o passe Olha o passe Eita, era assim, mas tu lembra? Eu perdi o pinguela aqui Tu lembra que era assim? Erleee Ficava na praia do ônibus O menino vendendo os passezinhos Negocinho Isso aí, eu sou da caririense de Pates pra cá E ainda tem Quando eu falo de ônibus Meu primeiro emprego Sabe qual foi? Comprador de ônibus Sério? Primeiro emprego Sério isso? Caririense em Pates E tem lugar que o povo vai no meio da rua E passa o carpalho, né? É Mais barato Deixa eu pegar um negócio aqui É uma bocinha agora Deixa eu ver meu negócio Ó, tô aqui no Instagram Tá rolando um vídeo de Erleee Lá no Instagram Esse vídeo que acabou de passar Então vai lá e comenta Eu achei um absurdo Olha aí o vídeo, ó Erleee na parada do ônibus Com o senhor aí E tá todo mundo aí comentando Dizendo o que acha Realmente é complicado, né? Essa passagem de ônibus lá em cima Como Erleee falou Só sabe quem realmente usa, né? Então vai lá Deixa o teu comentário Quem disso usa, isso cuida Vai no Instagram da TV agora e comente Ó O Instagram da TV Arroba É TV Tambaú É pra eu ler, é? Tá aqui na televisão Deixa eu ver aqui, ó Dá pra eu ler, né? Ó, Paula Letícia disse o seguinte Ó, lá no Instagram Engraçado é você pagar um absurdo Por uma passagem tão cara E não tem nenhum conforto E ainda ser assaltada Corre o risco de sofrer até assédio Dentro dos ônibus É aquela encoxadinha, né, Maga? É Você já levou a encoxadinha? Obrigado Não vem ao caso Ó, tá lá no Instagram Comenta Vai lá, vamos lá no Instagram Arrocha no Instagram Vai lá Ó, outro disse Rosinha disse É imoral Que história é imoral Uma cidade como João Pessoa Que arrecada tanto dinheiro Com impostos Bem falado E ainda permitir esse sufoco Que cada usuário passa Dentro do transporte público Parada sem cobertura Aí, Arrocha Boa É, assaltos Assalto Perdeu tudo Atraso Sem contar na falta de acessibilidade É uma vergonha É Vai lá no Instagram Desabafe Que eu quero ler seu comentário aqui Tereza, olha Ana Tereza diz assim É um absurdo o aumento da passagem Pra quem paga dois ônibus Todos os dias E além de tudo Andamos no Arrocho E ainda cada vez mais Sem comodidade nenhuma Olha aí O pessoal tá revoltado mesmo Vai lá no Instagram Comenta Desabafe Essa é a hora Deixa eu dizer uma coisa pra você E tem Tem Tiago disse assim Que legal Que legal, Erli Parece até besteira Mas não é não De grão em grão Como você falou A galinha enche o papo Não costumam andar de ônibus Regularmente Mas Acho que o aumento É uma afronta Aos trabalhadores Que necessitam Desse meio de transporte Todos os dias Até porque a distância De um bairro pro outro Não compensa o valor Tá vendo? E além do mais O serviço oferecido Não é o melhor É possível ver sucatas Olha aí Nas ruas de Jampa Andando, né? Filas e filas Enfim Sabe o que me preocupa Com tudo isso? A história se repete Ou seja Você Se repetindo tudo Em João Pessoa O mesmo que está acontecendo Com o Rio de Janeiro Tá vendo aí? Soba a passagem O fumo vai pro Ovo E rapidinho aqui, ó Eu abri o programa Muitos bairros de João Pessoa Lá em casa A gente tem isso hoje Não tá me entendendo por quê? Não Tá passando o carro do lixo Perguntar não dói Eu não entendi também não Eu quero de você agora Me diga se na sua rua No seu bairro Tá passando o carro do lixo Onde é que fica? Marcelo Branco tá não, viu? Onde é que fica? Grava um vídeo pra mim Manda aí O celularzinho deitado Dez segundos Ó, Erli Aqui no bairro Tá uma rua tal O lixo tá desse jeito Erli Tá passando aqui Manda pra mim aí Só pra eu saber Pra eu mensurar Pra eu pedir pra equipe de reportagem A TV do Nabaú Situar a gente aqui Erli, tem lixo aqui, ó Ó o meu aqui, ó Ó, ó Já dei umas três enguiadas Grave o vídeo Maga mandou botar ali Ó, é Grave seu vídeo E manda pra mim agora Pelo WhatsApp 988-3233-11 Eu quero o seu vídeo Maga, você tá vendo aqui, ó Já dei umas três enguiadas Eu não tava entendendo Ontra a gente saiu A gente foi no meio da rua Olhar se os dois vizinhos Também tavam na rua Tava, né? Tá lotado Passada, viu? Ó, Erli Já tá chegando os vídeos Tô no lixo No meio da rua, né? Vamos ver Eu acabei de chegar lá Do alto do Matheus E eu tô passando lixo também, não Volta aí, solta É verdade, é assim Tá desse jeito Tá horrível, tá É bem assim Eu dei umas enguiadas aqui agora Nesse lixo aqui que eu trouxe Vale, mano É no alto do Matheus Agora deixa eu perguntar Uma coisa ali Manaíra Bessa Tá passando Fazer o quê? Eu queria saber isso São alguns batistas Na verdade é o seguinte Eu quero saber de você Onde não tá passando Tá? Ali aqui No alto do Matheus Não tá passando Mas, por exemplo Nos bancários Pode não tá passando Outro bairro pode tá passando Onde tá passando? Castelo Branco Onde eu moro Não tá passando Ó, mais vídeo aí Do Cristo Redentor Vai lá Mostra aí Cuidado pra não filmar Eu quero denunciar Que aqui no bairro Do Cristo Redentor A coleta de lixo Ela não foi feita Ontem No dia 24 De janeiro Na sexta-feira Certo? O bairro inteiro Está com lixo Acumulado nas calçadas Eu não sei se Nas áreas nobres De João Pessoa O lixo foi coletado Mas sei que Isso é um serviço Essencial Entendeu? E que não pode ser Interrompido Que a única forma De ser interrompido Eu acho que é O não pagamento Tá entendendo? Isso é um absurdo Não sei que Tá vendo Que a prefeitura De João Pessoa Tá entendendo? Ou com o que foi Que aconteceu Porque hoje é sábado Vai ficar lixo Até segunda-feira E se o serviço For normalizado Isso é um absurdo Os cachorros Rasgando o saco Olha aí, ó Me informaram Eu recebi vídeo aqui De sábado Vídeo de sábado Onde tem rato Correndo atrás de gato Gabiru Desse tamanho aqui, ó É nada Cuidado Grave seu vídeo Só cuidado Grave seu vídeo E mande pra mim agora Onde tem problema De lixo Corre, gatinho Lá vem o gabiru Aproveitar também E lembrar do vídeo Do gás, tá? É, aí manda o vídeo Porque além de mandar Reclamando sobre o seu lixo Manda Mas manda também pedindo gás, né? Cada dia a criatividade Aumenta, né, Erle? Tem vídeo de gás E assim Os vídeos enviados Pra gente aqui São dramaturgos São vídeos De interpretações Dramaturgas Daqui a pouco tem Gostou? Vídeo de gás Vídeo, meu filho Uma casa sem gás É um drama, viu? Fala, menino Chega pra cá aqui Chega pra cá Aí Deixa eu dar um recado pra você Agora deixa eu falar Do Colégio Dom Bosco Com educação é coisa séria Com educação não se brinca Concorda? Com a principal herança Que você quer deixar pro seu filho Tá? Deixa a educação Através da educação Ele vai longe E o Colégio Dom Bosco Tem uma missão A missão é de potencializar Ainda mais A educação O dom de aprender Do seu filho Conheça toda essa estrutura Que eu tive lá de perto Fui visualizar Fui conferir Lá no seu Colégio Dom Bosco Vai, Guigui Aqui a educação Vai além dos livros Nós potencializamos O dom de cada um O dom de cuidar O dom de amar E o dom de ensinar Em 2020 Estamos implantando A escola Dom Bosco Em João Pessoa Em parceria com a Pearson O maior grupo educacional do mundo Investindo numa melhor qualidade De ensino E pensando no bem-estar Dos nossos alunos Pais e colaboradores Estamos trazendo Lousas eletrônicas Sala de robótica E o projeto Amigavelmente Todo mundo tem um dom Venha descobrir o seu Vamos lá Todo mundo tem o dom Procura o Colégio Dom Bosco Liga pra lá Reserve um horário Vai lá conhecer a estrutura Conversa lá Leva seu filho pra lá Pra conhecer a estrutura Do Colégio Dom Bosco Que tem a PIRS Trazendo um dos principais Métodos de ensino do mundo Aqui é o seu filho Vai ter bilingue Robótica Lousas digitais Tem toda a estrutura Pro seu filho Pra despertar O dom de aprender Do seu filho Conheça o Colégio Dom Bosco O pastor Fez uma festa De aniversário Pra filha Um pastor De uma igreja Fez uma festa De aniversário Pra filha Só que ele Saiu de casa Quando o pastor Voltou pra casa Entrou um ladrão Na casa do pastor E levou Sabe o que? Adivinha aí Guigui Levou Sabe o que Do pastor Guigui Depois do intervalo Segura aí Rapaz o pastor Vamos cantar Parabéns pra minha filha Parabéns pra você E o ladrão E o ladrão O ladrão E o ladrão Eu E o ladrão